Música Meu corpo treme só quer te querer Música Meu corpo treme, 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 treme Essa garota ela não é de bobeira Ela é maneira, é de zoeira O tipo água de hip hop quer dançar O bala e funk ela só quer rebolar Me amarrei no jeito dela conversar Papo maneiro, sem blá 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 Chega de estilo com um jeito sensual E o teu sorriso conquistou meu coração É, se vou cavalar No modo de dançar Chamou minha atenção Quando desceu até o chão É, não sei o que fazer Só penso em você Música Meu corpo treme só quer te querer Essa garota ela não é de bobeira Ela é maneira, é de zoeira O tipo água de hip hop quer dançar O bala e funk ela só quer rebolar Me amarrei no jeito dela conversar Papo maneiro, sem blá 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 Chega de estilo com um jeito sensual E o teu sorriso conquistou meu coração Meu corpo treme, 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 treme É, se vou cavalar É, se vou cavalar Essa garota ela não é de bobeira Ela é maneira, é de zoeira O tipo água de hip hop quer dançar O bala e funk ela só quer rebolar Me amarrei no jeito dela conversar Papo maneiro, sem blá 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 Chega de estilo com um jeito sensual E o teu sorriso conquistou meu coração Meu corpo treme só quer te querer Meu corpo treme só quer te querer Pray para mnie Me amarrei no jeito Talvez o tomu Coisas Probabilização Obrigado.